A cantora e compositora paulistana Kátia Teixeira é a convidada do Estação Cultura de hoje. Ela apresenta o projeto Dandô, Circuito de Música Dércio Marques, aqui em Porto Alegre. Por onde já passou o projeto, Kátia? Então, o projeto começou em setembro de 2013, já passou pelos estados de Goiás, Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, agora a gente está abrindo para Pernambuco também, vai entrar. Só que no Rio Grande do Sul, a gente já tem, são dez cidades. Previstas aqui? Já estão acontecendo, já está acontecendo um circuito que pega Pedro Osório, Pelotas, Rio Grande, vai entrar São Lourenço também, isso desde o final do ano passado, e agora temos um circuito que roda Caxias do Sul, Terra de Areia e São Marcos, e agora Porto Alegre e Soledade amanhã. E, no caso de Porto Alegre, tem um convidado especial, não é? Sim, é um formato do projeto mesmo, o projeto sempre tem um artista local, que é um anfitrião, e aqui eu vou ter a honra de ter dois, na realidade, um que é um grande pajador, um grande cantador, que é o Demetrio Xavier. Que é nosso colega aqui da Rádio Atendicultura. Sim, grande conhecedor da música, das tradições daqui. E o Bira do Anima Sonho também, que vai estar fazendo uma palinha para nós. Um grupo de teatro de bonecos, que circula o Brasil e o mundo, levando então a arte dos bonequeiros. Que eu conheço há 20 anos, eu conheço o Bira há 20 anos. Que bacana. E eu estou vendo aqui um outro instrumento com você, não é? Que instrumento é esse? Essa aqui é a patativa, é uma violinha de coxo matogrossense, feita pelo seu Manuel Severino. Ela é cuiabana, é um instrumento que só existe no Brasil nesse formato, e mais especificamente do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul também. Bom, agora, meu São Gonçalim, que é uma música sua, em parceria com o Luiz Salgado. É, São Gonçalo, todo mundo conhece, que é um santo poderoso, um santo protetor dos violeiros, protetor das moças que querem casar, da moça velha, que quer casar. Porque ele diz que é assim, se você quiser casar, se é moça, tem que ser Santo Antônio. Aí, passou de um certo tempo, aí tem que ser São Gonçalo. É daí ele que vai dar o jeito. É, e se ele não der o jeito, ele vai ser santo despedido. Meu São Gonçalo, que vem lá de Amarante, minha viola é de sua devoção. Não tenho ouro, nem prata, nem diamante, o meu tesouro é a viola na mão. Minha viola carrega a função reiseira, rosa vermelha de enfeite e proteção. Das minhas sina, a viola é a primeira, meu São Gonçalo, dá-lhe a tua benção. Ore viva, ore viva, meu santinho de devoção. Não esquece as mulher velha, que também tem coração. Protege as moças puras, e também as que não são. E ao entrar no paraíso, seja de viola na mão. Que bacana, Cátia. Um pedacinho. Fica com a gente aqui, daqui a pouquinho vamos conversar mais um pouco, né? E também mostrar mais uma música. E agora mais Festival de Gramado, confira os filmes que serão exibidos na noite desta quinta-feira. As exibições da Mostra Competitiva de Gramado começam às 19h, com o curta O Que Fica, de Daniela Saba. A produção narra a vida de Jimena, uma mulher solitária, que passa por uma reviravolta ao encontrar o pai depois de 30 anos. Na mesma sessão, será exibido o longa brasileiro Sinfonia da Necrópole, que conta a rotina de um aprendiz de coveiro em São Paulo. O filme tem direção de Juliana Rojas. Às nove e meia da noite, será exibido Max e Uber, de André Amparo. O curta apresenta a trajetória do artista visual brasileiro Max e Uber. A noite encerra com a exibição de Infância, do cineasta e dramaturgo Domingos de Oliveira. Estrelado por Fernanda Montenegro, o filme acompanha um dia na vida do menino Rodriguinho, num casarão de Botafogo, no Rio de Janeiro, dos anos 50. A trama se desenrola em meio às tensões que antecederam a queda de Getúlio Vargas. Esculturas feitas com madeira de reflorestamento e telas de pintura acrílica estão na exposição de Véussi Soutier, que ele apresenta até o dia 22 de agosto aqui em Porto Alegre. Nas pinturas que desenvolveu nos últimos dois anos, o artista plástico e professor Véussi Soutier fez predominar a figura do beija-flor. Alma de Pássaro II é o nome da mostra, que reúne 20 telas a partir da técnica de pintura acrílica e esculturas. O desenvolvimento desse tema coincide com uma mudança muito importante no meu estilo, na busca de influências que estão presentes em todo o processo criativo. Esta vertente que acabou, então, influenciando toda esta série é o Art Nouveau, do final do século XIX. Então, hoje, num período em que nós chamamos de condição pós-moderna, nós também chamaríamos de Neu Nouveau, embora a redundância dos termos. Mas o que há de interessante nesta linguagem é o fato de que ela remete à natureza. Remete à natureza de um modo extremamente simples, sem nenhuma conotação política, filosófico, religiosa, simplesmente uma questão de sensibilidade. Ela me remete também à minha própria infância no interior. Quando eu brincava, eu subia em árvores, eu pescava, enfim, e não caçava passarinhos. Também na exposição, saltia-se volta a esculturas menores. São pássaros feitos com madeira de reflorestamento ou demolição. E no detalhe, filigranas de ouro 18 quilates. Até pouco tempo atrás, eu não me considerava escultor. Mas também, num dado momento, eu me dei conta de que, na infância, eu recortava tocos de madeira, eu fazia os meus próprios brinquedos, vivia com as mãos cortadas e marteladas. E eu comecei a mexer com alguns pedaços de madeira e fui construindo formas. Essas formas se transformaram em pássaros. Eu busquei, então, uma parceria com o marceneiro para fazer o corte dessa madeira. Nós estipulamos que essa madeira seria sempre ecologicamente correta. E a cantora, compositora e instrumentista Kátia Teixeira é a nossa atração musical de hoje, a Kátia Veite São Paulo, para apresentar um show aqui em Porto Alegre, dentro do projeto Dandô, Circuito de Música Dércio Marques, idealizado por ela e que traz artistas com trabalhos baseados na cultura popular. Kátia, já são 20 anos de carreira, 4 CDs lançados. Pois é, 20 anos de carreira. Eu tenho bastante coisa que já foi feita e bastante coisa por fazer. Uma coisa desses 20 anos da minha carreira foi justamente essa troca. Eu viajo muito pelo Brasil e foi um dos motivos de eu começar esse circuito, porque nós temos tanta gente boa que provavelmente passa desapercebida ao longo da vida por esse país. Nós resolvemos juntar forças, assim como Dércio Marques fez, de ser uma ponte pelo Brasil, e poder fazer circular a música, que o Sul seja conhecido no Norte, o Norte seja conhecido no Centro-Oeste e por aí vai. A gente já tem aqui Argentina, Uruguai, Chile para entrar também no circuito. Kátia, para quem não conhece o Dércio Marques, quem foi ele? O Dércio Marques foi um grande polinizador da cultura brasileira. Ele trabalhou com o Marcos Pereira no mapeamento da cultura brasileira. Ele, a irmã dele, a Dorote Marques. O irmão, o pai dele era uruguaio, mas ele tem família aqui no Rio Grande do Sul, então ele tem uma história muito forte aqui. Por isso, até o Dandô tem essa força aqui também. É uma coisa curiosa, porque me falaram uma coisa assim, todo final de espetáculo a gente tem um bate-papo com a plateia. Para falar sobre arte, sobre cultura e sobre o conhecimento da cultura local, eles me falaram assim, você não está convidando a gente para a cantoria e sim para a guerrilha? Então, de uma certa forma, é um grande encontro que o Dércio, tinha esse espírito, sabe? De juntar e de provocar, seja uma guerrilha, seja uma cantoria, mas sempre por uma causa maior. Cátia, o teu CD mais recente se chama Dois Mares, não é? Sim. Está você e Luiz Salgado. Isso. O Dois Mares, ele é em cima da tradição da música luso-brasileira. A gente brinca que a única coisa que não tem é fado e samba. O resto tem de tudo um pouco. E tem bastante história, tem bastante coisa para a gente mapear. Ainda faltam algumas coisas daqui, as chimarritas, que eu gostaria de ter gravado também, que tem origem portuguesa, mas vai ficar acho que para um Dois Mares dois. E nesse teu percurso de pesquisar a música de raiz brasileira, a música folclórica, de que maneira você vê as conexões que essa música tem com a música contemporânea, com a atual música popular brasileira? Está tudo já bem misturado? Ah, sim. Não tem como você... A música é uma extensão do que você vive. Às vezes, nos grandes centros, a gente perde um pouco essa referência. Porque, principalmente num lugar como eu, venho de São Paulo, que é um lugar onde tem gente de tudo quanto é canto, aí me perguntam, às vezes, é como você faz música tradicional sendo paulista, paulistana? Justamente por isso, porque é um lugar de confluência. A gente tem gente de tudo quanto é canto do Brasil e do mundo. E cada um com a sua bagagem. A música é uma extensão disso. É uma extensão do acordar, do dormir, Dandá, Dandá. Show de hoje, como é que vai ser a partir das sete e meia da noite no Centro Cultural CE, Érico Veríssimo? Isso. Quem vai estar com você? Como é que vai estar o formato, então? Então, são esses dois. O Demétrio, os dois queridos. O Demétrio, o Bira, vai estar comigo. Vai ter outras pessoas também. A Gute Ramil, que também vai dar uma canjinha lá para a gente. Tem um monte de gente ajudando. Então, tem os outros artistas das cidades vizinhas também. O Valdir Verona, que é de Caxias. Tem o Jean-Carlo Borba, de Terra de Areia. Então, a gente vai somando. E depois, o projeto prossegue aqui em Porto Alegre sempre às terças-feiras. Toda terça, quinta do mês. Toda terça-feira. Não, toda quinta-feira. Desculpe. Então, vamos lá. É tipo o Travalinho. É, exato. Toda terceira, quinta-feira do mês. Quinta-feira do mês, isso. Olha, que bacana. E daqui segue para a soledade. Sempre quinta-feira aqui e sexta-feira em soledade. Caxias, para encerrar, o que a gente vai ouvir? Ah, então, vamos fazer. Vou tocar no Érico Veríssimo, né? Tem que cantar uma música em homenagem a ele. Passarinheiro, do Jean Garfunck e do Pratinha. É uma homenagem ao Capitão Rodrigo. Obrigado pela tua participação aqui na Estação Rodrigo. Eu é que agradeço e convido a todos para ir hoje à noite e também para acompanhar a gente pela rede social, que é o facebook.com barracircuito.dandor. Obrigada. Obrigada. A sorte é uma cigana que escreveu na minha mão No meio dos seus rabiscos Só duas coisas eu entendo Correr mundo, correr risco O resto é seguir vivendo Correr mundo, correr risco O resto é seguir vivendo Meu coração é um malazão passarinheiro Meu coração é um malazão passarinheiro Sem creio nem ferrador Riscando o casco do vento Só por paixão ele galopa-se ligeiro Pois empaca que nem morro Diante do sofrimento Arararei 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 Risquei fogo, fiz fandango bem no meio do terreiro Meu senhor dono da casa Não me vendo por dinheiro Não me vendo por dinheiro Mas barganho pelo encanto Do calor e da amizade Em troca lhe dou meu canto Pra alegrar tua saudade